Olá, bom dia pra você. Eu sou Renata Corsini. Hoje é segunda-feira, 29 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Profissionais cubanos que participaram do Mais Médicos terão direito à residência aqui no Brasil. Equipe brasileira conquista quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. E veja também estudantes que aderiram ao FIES têm até hoje para pedir a renegociação da dívida. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A Polícia Federal reforça a investigação sobre a invasão de celulares de autoridades dos três poderes. Quer saber de onde vem o dinheiro encontrado nas contas do grupo preso em Brasília. Quem tem outras informações sobre esse assunto é a repórter Selma Dias. Olá, Selma, bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a Polícia Federal ainda busca respostas para algumas perguntas. Uma delas é saber a origem do dinheiro que foi apreendido na casa de um dos presos e também nas contas bancárias do grupo. Valor que ultrapassa aí os 700 mil reais, bem acima da capacidade de renda declarada por eles. As informações também que foram prestadas em depoimento precisam ser checadas. Eu cito, por exemplo, o caso da ex-deputada do PCdoB, Manuela Dávila, que foi citada por Walter Delgatti, apontado aí como cabeça dessa quadrilha. Segundo ele, Manuela intermediou aí o contato com o site The Intercept Brasil, que vem publicando mensagens supostamente extraídas do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Manuela está fora do Brasil, ela soltou uma nota confirmando o contato com o hacker, mas disse que desconhecia a identidade dele. Manuela se colocou à disposição da Justiça para prestar todas as informações. Então, para amarrar todos esses pontos, para aprofundar nas investigações, periciar o material que foi apreendido e também evitar que os presos interfiram nas investigações, a Justiça acabou prorrogando a prisão preventiva desses presos por mais cinco dias, até, portanto, sexta-feira. Esse assunto já está no foco do Congresso também, deve entrar na pauta da CPMI, da Fake News, é uma comissão que vai analisar o uso de notícias falsas. Esse colegiado deve ser instalado na volta do recesso parlamentar, ali, por volta do dia 6. Essas são as informações. Renata, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E olha, três suspeitos de participação no roubo de 720 quilos de ouro em Guarulhos já foram presos. Vamos, então, até São Paulo, conversar com Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Esse crime, que começou como um enredo de filme, teve uma reviravolta durante o fim de semana. A Justiça decretou a prisão temporária de três suspeitos de participar do roubo de 720 quilos de ouro e outros metais preciosos ocorrido no último dia 25 no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um dos presos é um funcionário do aeroporto, Peterson Patrício. Ele havia dito à polícia que ele e a família tinham sido sequestrados pela quadrilha na véspera do crime. Mas, durante a reconstrução do roubo, ele demonstrou muito nervosismo e confessou a participação no planejamento de toda a ação. Os outros suspeitos não tiveram os nomes divulgados. Dois deles são o dono e um funcionário do estacionamento onde os veículos utilizados no assalto foram abandonados. O dono prestou o depoimento e foi liberado durante a madrugada. Já o funcionário foi preso em flagrante porque portava cartuchos de munição de fuzil de uso restrito das forças de segurança. Mas o mistério ainda continua porque a polícia ainda busca outros homens que participaram no crime. E a carga de metal precioso avaliada em 120 milhões de reais. Olha, Renata, como o roteiro é cinematográfico, durante as investigações houve até suspeita de que os criminosos se inspiraram no serial do espanhol Casa de Papel, em que uma quadrilha rouba a casa da moeda. Nesse caso, podemos dizer que, pelo menos para esses suspeitos, a casa caiu. Verdade, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. E olha, vem aí mudanças no Mais Médicos. O Ministério da Saúde deve anunciar esta semana uma nova versão do programa. Vamos a Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. O novo programa vai se chamar Médicos pelo Brasil e dará prioridade à atenção primária. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a nova versão do programa estará voltada principalmente para as cidades do interior do país, onde o atendimento é mais precário. Ainda, de acordo com o ministro, a data de lançamento vai depender da agenda do presidente Bolsonaro. E uma portaria, publicada hoje no Diário Oficial, concede aos médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos o direito de residência no Brasil. Assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a medida já está em vigor. Os médicos cubanos poderão solicitar o direito por um prazo de até dois anos e terão de passar por um processo de aprovação que inclui a apresentação de documentos à Polícia Federal e cumprimento de exigências, como não terem permanecido fora do Brasil por mais de 90 dias a cada ano migratório, comprovação de meios de subsistência e ausência de registros criminais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra. A FUNAI já está na aldeia Waiampi, no Amapá, onde os indígenas denunciaram invasão de homens armados e ameaça moradores. Quem tem informações é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a FUNAI confirmou hoje de manhã a chegada de servidores da Fundação, da Polícia Federal e do BOP na aldeia Waiampi, no Amapá. Segundo uma nota divulgada pela FUNAI, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a morte do cacique da aldeia na semana passada. Os servidores da FUNAI vão continuar na aldeia acompanhando o trabalho da polícia. Renata. Como é que está a agenda do dia do presidente aí no Palácio? Olha, Renata, vai ser uma segunda-feira bem movimentada por aqui, viu? O presidente tem uma longa agenda. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ele se reúne com vários ministros e o comando das Forças Armadas. E o presidente também recebe hoje o ministro das Relações Exteriores da França, Jean Yves Ledrian. Na pauta desse encontro, com certeza, temas como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a política ambiental do Brasil. E olha, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da formatura de novos paraquedistas. São 638 militares que vão ajudar na garantia da ordem e da lei. Vamos ver na reportagem. Conhecida como o Ninho das Águias, a Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite das Forças Armadas. No fim de semana, esse grupo ganhou 638 novos integrantes. São militares que concluíram um curso de seis semanas. A cerimônia de formatura, que é chamada de brevetação, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi paraquedista do Exército. O primeiro curso de paraquedista das Forças Armadas no Brasil foi realizado em 1949. Desde então, já foram formados mais de 92 mil militares, que realizaram cerca de 2 milhões de saltos em diversas missões, de paz ou de guerra. Um dos símbolos dos paraquedistas é a boina grenar. No momento em que os formandos iam receber um novo item do uniforme, o presidente Bolsonaro quebrou o protocolo, saiu do palanque e foi para o meio da tropa e dos parentes dos formandos. No discurso, o presidente lembrou da época em que era militar e disse que um paraquedista pode superar qualquer desafio. A brigada marca a nossa vida. A minha vida foi marcada pelos quatro anos que passei aqui dentro. E esse marco, esse momento fez com que um paraquedista alcançasse a presidência da República. Não existe obstáculo para os paraquedistas. E o Brasil brilha nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Até agora são 13 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O primeiro ouro foi com Luísa Batista no triatlo. A vitória foi comemorada pelo ministro da Cidadania Osmar Terra nas redes sociais. O Brasil viajou com o Peru com o maior número de atletas em 18 participações em Jogos Pan-Americanos. A delegação brasileira conta com 250 homens e 236 mulheres. Tivemos ouro também na patinação artística, taekwondo e ginástica artística. A competição, que reúne mais de 6 mil atletas de 42 países, teve início em 26 de julho e vai até 11 de agosto. Estudantes do ensino superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES e estão com atraso no pagamento das prestações, tem até hoje para pedir a renegociação da dívida. Os interessados devem procurar a instituição bancária onde o contrato foi assinado para fazer o acordo. É necessário que o contrato com o FIES tenha sido firmado até o segundo semestre de 2017. Os valores podem ser parcelados por no mínimo 48 meses. Para todas as informações, basta acessar o site fies.mec.gov.br Para dar mais transparência e agilidade aos processos de registro dos sindicatos, foi criado o E-Sindical. É menos burocracia e mais economia. O E-Sindical é uma das medidas tomadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para agilizar o andamento de processos de registro sindicais desde que a pasta assumiu a responsabilidade pelo serviço depois da extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. O novo sistema, implementado em maio, digitalizou 90% dos processos de registro, notificação, emissão de certidões, recursos e impugnações. O interessado poder gerar um processo lá da sua sala, do seu computador, não precisar recorrer a uma unidade, a um protocolo, né? E demorar dias quando precisava de vistas desse processo, cópias. Agora está tudo acessível, além da transparência, a facilidade que o usuário tem com relação aos processos sindicais. O novo serviço economiza papel e reduz o impacto ambiental. Todo ano, os sindicatos, sejam patronais ou de trabalhadores, precisam pedir a renovação deste documento aqui, a carta sindical, uma autorização para atuar em território nacional. Até hoje, tudo isso era feito por meio de papel, bem como autorizações e contestações. Agora, com o ex-sindical, tudo isso passará a ser feito eletronicamente. Antes, quem queria criar um sindicato ficava na fila ou tinha até a suspeita das denúncias que tinha que dar dinheiro lá para que se desse uma carta sindical ou uma certidão que você tivesse direito de representar os trabalhadores. E é claro que, além disso, mesmo você tendo um sindicato como esse, que existe legalizado desde 1941, todo ano você precisava renovar a carta sindical. Quem comprou livros virtuais da Microsoft tem até o fim deste mês para ler os exemplares. É que a biblioteca inteira será deletada. A decisão da empresa mostra que quem compra e-books não é dono do livro. E se as livrarias, de repente, pegassem de volta os livros que você tem na estante de casa? Como você se sentiria? Ou violada, por assim dizer. Isso é terrível. É como se fossem meus filhos, meus filhos livros. A Microsoft vai deletar até o final do mês as estantes virtuais dos leitores de seus livros digitais. O serviço de venda de e-books da empresa não estava disponível no Brasil. Mas lá fora, os clientes foram avisados em abril que o setor seria fechado. Com isso, eles também não terão mais acesso aos livros já comprados e vão receber o reembolso do valor pago por eles. Se o caso tivesse ocorrido por aqui, o Código Brasileiro de Direito do Consumidor garantiria outras medidas. Empresas que começam a prestação de um serviço e depois param, mudam completamente o ramo ou mudam a sua estratégia e deixam o consumidor à deriva, elas respondem e são responsabilizadas. O público de leitores no Brasil é pequeno. Apenas metade da população tem o costume de ler. A cada dez leitores, só três chegaram a ler um livro digital na vida. A decisão levantou também o debate sobre o modelo de compra chamado Gestão de Direitos Digitais. O consumidor adquire apenas o direito de uso. A empresa evita a pirataria. Quando a gente baixa um livro, que a gente acha que a gente está comprando o livro A, o livro B ou o livro C, na verdade a gente está adquirindo os direitos de uso desse livro. Ao contrário dos livros físicos que a gente compraria nas livrarias. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Ótima segunda-feira. Boa semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.